Dum-drum-drum-drum-drum-drum-drum-drum-drum, acabei de escrever essa, hein? É, acabei de escrever essa, eu vou gravar ela aqui. Ah, calma aí que eu tô abrindo, sei lá lá. Dum-drum-drum-drum-drum. É que eu tava com a novinha no abate, quatro rounds. Tava cansada ela querendo mais um falte. Calma, amor, calma, bebê, que eu sei qual é sua brisa. Tu gosta de fuder 24 horas por dia, então não vou arregaçar, é isso que tu quer, mulher. Sexo gostoso você vai ter sem migué, só sequência de botadão, se amolecer lhe volta a vida. É que eu tomei um tadala fila. É que eu tomei um tadala. Só sequência de botadão, se amolecer lhe volta a vida. É que eu tomei um tadala fila. É que eu tomei um tadala. Dum-drum-drum-drum-drum-drum-drum-drum-drum-drum-drum-drum-drum-drum. Mais uma, hein? É que eu tava com a novinha no abate, quatro rounds. Tava cansada ela querendo mais um falte. Calma, amor, calma, bebê, que eu sei qual é sua brisa. Gosta de fuder, vinte e quatro horas por dia. Então eu não vou arregaçar, é isso que tu quer, mulher. Sexo gostoso você vai ter sem migué, só sequência de botadão, se amolecer lhe volta a vida. É que eu tomei um tadala fila. É que eu tomei cinco tadala. Só sequência de botadão, se amolecer lhe volta a vida. É que eu tomei cinco tadala fila. É que eu tomei cinco tadala fila. A capela exclusiva, hein, meu senhor, Maurício Davi e Bau.